Música Todos vocês que estão aqui no palco, eu quero que você imagine agora Usa sua imaginação e nesse estado gostoso de hipnose Eu quero que você imagine Que você veio fazer o seu show para esse público maravilhoso de Curitiba Porque você faz parte de uma banda agora É, é Você veio tocar seu instrumento Talvez você saiba tocar esse instrumento, talvez não Mas isso não importa, porque hoje A sua realidade é a seguinte Você sabe tocar muito bem o instrumento que você mais gosta Essa é a sua realidade E você vai apresentar para o nosso público o seu show hoje Daqui a pouco eu vou contar até três E quando chegar no número três Você simplesmente, de olhos fechados Vai segurar o seu instrumento que você mais gosta Porque você faz parte dessa banda e se preparar para tocar para esse público maravilhoso Um, dois, três De olhos fechados Segura o seu instrumento Isso, violão, guitarra De olhos fechados Só segura Isso, bateria Só segura Seu instrumento Isso, segura De olhos fechados Isso, violão, guitarra, bateria Só segura De olhos fechados Isso, de olhos fechados Isso, de olhos fechados Isso, de olhos fechados Segura Segura Isso Muito bom Antes de você tocar Você precisa afinar o seu instrumento Então afina o seu instrumento Agora Isso, vai afinando Isso, bateria Tem instrumento que a gente não conhece Tá, pessoal Isso, vai afinando Isso, vai afinando Violão, bateria Isso Bateria Não sei Isso aqui Difícil Não sei ainda Vamos, a gente vai saber Já, já Vai ser um pandeiro ali Isso Instrumentos afinados E você faz parte de uma banda De jazz E começa a tocar Vai É um bom voo aqui Vai, vai Toca, toca, toca Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Toca teclado Vai, vai Vai, vai É um contrabaixo aqui Tá bonito Tá bonito o contrabaixo Vai, vai Toca, toca, toca Vai, toca, toca É um atabaque Acho que é um atabaque aqui no jazz Vai, vai, toca Toca, toca Vai, vai, vai Toca Tá bonito Tá bonito Vai, toca Vai, banda Vai, vai Vai Vamos mudar o ritmo Vamos mudar o ritmo Pro rock Rock Repenta, vai Vai, contrabaixo Vai, vai, vai Vai, vai Repenta, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Atabaque no rock Vai, vai Vai rock Rock É rock É rock É rock É rock É rock Vai rock Vai rock Presta atenção, banda Presta atenção Presta atenção É o mesmo instrumento É o mesmo instrumento Só que inverte a mão Inverte a mão Fica mais difícil Inverte a mão Inverte a mão É mão invertida É mais difícil É mais difícil Isso Inverte Inverte Isso É o contrabaixo É mais difícil É a mão invertida Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai tocando, banda Vai tocando Presta atenção, banda Presta atenção É o mesmo instrumento É o mesmo instrumento Só que em vez de tocar a sua mão Você toca com os pés Toca com o pé Com o pé É com o pé Toca com o pé Arrementa Arrementa Isso, vai É com o pé Isso É o mesmo instrumento Com o pé Arrementa 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 É o mesmo instrumento Eu não sei o que em vez de tocar o pé A gente vai tocar de uma forma Vai tocar de uma forma diferente Diferente É o mesmo instrumento Vai tocar de uma forma diferente Ao invés de tocar com o pé Se prepara Porque você vai tocar o seu mesmo instrumento Com a bunda Vai, toca com a bunda Vai com a bunda Vai Toca com a bunda Vai 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 Toca com a bunda Vai 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 Três Oito Dois Um Olhos abertos Olhos abertos Você queria mesmo filmar? Não sei Seu nome? Tiago Você veio com quem? Vem com o pessoal dos amigos Exato Tudo amigo? Cadê os amigos? É tudo amigo? Só Tá, legal Obrigado Você vai ser eles faz sempre? Faz um pouquinho Tá Olhos abertos aqui Tudo bem? Calamba Pode abrir Pode abrir Isso É que a luz é forte aqui Luz da Tina Luz forte Não, aqui vai Você veio com Seu óculos está com o pessoal lá Tá? Seu nome? Eu sou a Clenilda Você veio com quem? Com a Juliana Minha companheira Minha enteada Mariana E as minhas amigas Thaís e Ju Tá Você está com a companheira Faz quanto tempo? É casada já Ou só juntou? Tem que ser casada, né moço? Não sei Quem sou eu para falar Para julgar as coisas Mas está quanto tempo com ela? Seis anos Seis anos Seis anos Você sabe que nesse momento Você esquece o nome dela Olhos abertos Tudo bem? Olhos abertos? Seu nome mesmo? Clenilda E o nome da sua companheira? Da sua esposa? Já pensou com o vinho? É gostoso, né? Eu tô sentindo frio pra caramba Quero que você desimagine agora Aquele dia gostoso Pode ser na praia Pode ser no campo Um dia agradável Com aquela temperatura De mais ou menos 20 graus Sabe quando aquele solzinho Das nove da manhã Começa a bater na janela? E esse dia promete Porque será O dia mais quente do ano E a temperatura A partir de agora Começa A subir Pra 22 23 24 graus agora 25 O calor começa A tomar conta Do seu corpo agora E você começa A sentir Ai Ai O seu corpo Suas mãos transpirarem A sua testa O suor escorrendo Pela sua testa Pela sua nuca É um calor insuportável O dia mais quente do ano chegou É como se você estivesse no deserto E começa a se abanar Só isso que te alivia Isso 42 graus agora Muito quente O calor insuportável Ai É muito quente Se abana Só isso que te alivia Vai se abanando Se abana Isso Ai Ai Só isso que alivia Abana Abana E calor Atrai mosca Aquele monte de mosca Espanta Espanta a mosca Na sua frente Espanta É muita mosca Ai quanta mosca Espanta Espanta Abana o coleguinha Do lado pra ajudar Dá uma força Abana Isso Abana Ai Dá uma força pro colega 45 graus Ai que calor Insuportável O dia mais quente do ano Ai Muito quente E ai E ai claro Aquele ventinho gostoso Do sul Começa a bater E vai aliviando E vai aliviando cada vez mais E a temperatura A partir de agora Começa a cair 30 Agora só um amiguinho Do lado Que te esquenta Abraça o colega Do lado Vai Abraça Isso Só ele que te esquenta Menos 10 Traus Ai que frio 3 2 Mais um Olhos abertos E a temperatura Volta completamente ao normal Você se sente muito Muito bem Vocês são amigas? Não Você conhece? Não Você conhece ele? Não Tá bom